É com muita alegria, mesmo que virtualmente, né, ao Departamento de Biologia, ao Hospício de Ribeirão Preto, para falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória e o que me levou a trabalhar com os quelônios, com a fisiologia da respiração e, como ele já mencionou, alguns dos resultados mais interessantes do meu trabalho, da minha tese de doutorado. E aí eu trouxe para vocês, como tema dessa palestra, as tartarugas investigando as trocas gasosas em quelônios. E aí eu fiz essa pergunta central para introduzir a minha palestra porque eu acho que todos nós tivemos motivações que nos levam ou nos levaram ou nos levarão a fazer escolhas, sejam elas pessoais ou profissionais. E a minha referência de quelônios e de rugas foram justamente as tartarugas. Era um desenho muito popular na década de 90, durante a minha infância. E aí eu sempre ficava como aqueles animais eram capazes de fazer tantas coisas. E eu queria entender o que aqueles desenhos se referiam a que animais na natureza. Então, acho que foi aquele meu primeiro contato com o que são tartarugas e como é que eu consigo eliminar essas tartarugas na natureza. O meu segundo contato com esses animais ou com o trabalho que é feito com esses animais foi por meio de alguns projetos de conservação. O primeiro deles, e talvez o principal, o Projeto Tamar, que é um projeto desenvolvido na costa brasileira, no litoral brasileiro, que tem como objetivo a conservação desses animais de espécies de tartarugas marinhas. E eu conheci uma do Projeto Tamar em um, lá em Salvador, na Praia do Forte. E minha partidora pelo local, pelos animais principalmente, foi o meu primeiro contato visual de perto com tartarugas. E eu me intriguei muito com o formato daqueles animais que se apresentaram ali na minha frente. E aos poucos eu fui me interessando por outros projetos. Então, eu tive contato em 2010 com o Projeto Aruana, que é um projeto de conservação de animais, de tartarugas, aqui na Bahia de Guarambara, da onde eu falo atualmente, falo do brasileiro. O Sea Turtle Conservancy e os Quelônios da Amazônia, que eu fui conhecer um pouco depois, anos depois, que são a observação de quelônios de água doce da Amazônia. Uma outra... E aí, toda vez que eu entrava em contato, seja por foto, seja por manipulação com esses animais, notícias, a gente consegue perceber que os animais são extremamente identificáveis na natureza. Eles têm características, diagnósticos simples, muito fáceis de serem reconhecidos na natureza, tanto por pessoas que não são da área de estudo, que não trabalham com esses animais, e essas características que são usadas também como diagnósticos para, inclusive, separar os quelônios dentro, em diferentes grupos, dentro do grupo do clave de textodines. E essas características principais que a gente consegue identificar e que sempre incluem a mim e outros pesquisadores, principalmente a presença de um casco rígido, formado doçalmente por uma carapaça e ventralmente por um clastrão, a capacidade desses animais de reter os membros dentro desse casco rígido, e o fato desses animais terem as costelas e as vértebras fusionadas à carapaça e o encarceramento tanto das costelas e das vértebras quanto da cintura peitoral. Se a gente for comparar com os vertebrados, a gente percebe que a cintura peitoral desses animais são externas e são as costelas. E no caso da tartaruga, que a gente vê dos quelônios de forma geral, que a gente vê ao contrário. Bom, nesse momento, outra característica também é o crânio anapso, que é um crânio sem nenhum tipo de fenestra para inserção de musculatura. E aí, nesse momento, foi o momento que eu já estava e entrei em contato com essas características diagnósticas na faculdade. Eu fiz faculdade de biologia, como o Viltro já comentou. Na faculdade, na Universidade da Bahia, no Instituto de Biologia, um local que eu tenho muito orgulho de falar sobre a origem. É um local que me desenvolveu tanto pessoalmente quanto profissionalmente e ajudou muito nas minhas escolhas, inclusive escolhas profissionais. E outra questão também que é interessante, que eu comecei a entrar em contato durante a faculdade, que até hoje é motivo de muitas discussões no meio acadêmico, com a questão de origem e evolução do grupo, é o fato de ainda existirem muitas discussões sobre qual seria a origem filogenética desses animais dentro de vertebrados. Então, usando como bancos de dados, dados morfológicos ou dados moleculares, alguns trabalhos falam a respeito da origem do grupo de testudinos, como um grupo anápsida, ou também outra hipótese de respeito a testudinos ser um grupo irmão de saura, mas já com uma origem de ápsida do crânio. E outros fotos falam sobre a testudinos ser grupo irmão de leptosauro ou grupo irmão de arcossaura. Dessa forma, eu comecei a pensar como que eu podia enveredar, que escolhas eu poderia fazer a respeito de que eu poderia estudar esse tanto me interessava. No meio, durante a minha formação, eu também vi que esses animais estão divididos em duas ordens, que são os testudinos que são capazes de colocar a cabeça para dentro do casco no formato de S, e os plerodira, que são os animais que conseguem retornar a cabeça para dentro do casco lateralmente. E aí, a partir de todos esses dados, essas informações, o meu primeiro contato de literatura, eu tive certeza que era esse grupo de animais que eu queria estudar. E aí, agora, o que eu faço? Que caminhos eu vou trilhar para continuar tendo contato, agora com o contato acadêmico com esses animais? E aí, como o Wilfried já comentou, eu tive a oportunidade de começar um estágio no laboratório dele. Na verdade, uma amiga minha fazia estágio nesse laboratório de fisiologia animal, lá na Universidade Federal, e ela veio falar comigo, Tabata, é o seguinte, o professor Wilfried Klein, que é meu orientador, ele ganhou um projeto, ele vai receber o comento de um projeto dele, que ele enviou, e ele falou que vai trabalhar, que dentro desse projeto ele vai trabalhar com quelones, vai trabalhar com tartarugas. Eu falei, pronto, é isso, a oportunidade está aí. Então, eu entrei com o Wilfried e bati lá na porta dele, entrei e falei, professor Wilfried, eu quero trabalhar com quelones, mas eu não sei o que eu quero. E aí, ele falou, olha, aqui a gente trabalha com fisiologia da respiração, de répteis, e um dos projetos que eu vou encontrar com que a gente vai começar agora, tem uma intenção de trabalhar com esse grupo que você tem interesse, e tem interesse. Eu falei, claro, é isso. E aí, a partir desse momento, eu entrei, comecei a investigar com a fisiologia animal com bati, que nada mais é do que uma abordagem da fisiologia, que compara sistematicamente as funções fisiológicas entre os diferentes lados animais. Para começar a entender como que eu poderia trabalhar, dentro do sistema, dentro da linha de pesquisa de sistema respiratório, a gente investiga, eu comecei a estudar algumas características importantes que são, compõem o sistema respiratório dos répteis. A primeira delas é em conhecer o sistema respiratório de répteis variável, bivariável, de que forma. Esse, esses, os pulmões, principalmente dos répteis, podem apresentar diferentes composições, como, por exemplo, o tipo estrutural dos pulmões, que podem ser unicamerais, quando esses pulmões, eles têm uma única câmera, sem nenhuma divisão intrapulmonar, os pulmões transicionais, que são pulmões que já têm, aparecem, nós podemos observar uma divisão intrapulmonar, se a divisão não seja completa, e os pulmões multicamerais, são pulmões que já têm várias subdivisões intrapulmonares. Essa divisão também pode estar relacionada com o tipo de parêntema, que pode ser os pulmões heterogêneos, quando existem diferenças na composição, dependendo da região do pulmão que a gente observa, e os pulmões heterogêneos, onde a mesma densidade de tecido respiratório vai ser encontrada ao longo de todos os pulmões. E, por último, a gente pode classificar o tecido epiterial, o tecido pulmonar como trabecular, edicular ou favelar. O trabecular seria um tecido mais simples, o edicular é quando a gente já vê algumas tabéculas, e aí a gente consegue ver espaços, e o favelular é quando esses espaços, essas trabéculas e favelas são mais densas, proporcionando uma maior área de superfície de trocas gasórias. No caso dos testudinos, o que a gente observa é que os pulmões dos quelônios são sempre multicamerais, heterogêneos, ou seja, a região cranial é mais densamente, tem um tecido de trocas gasosas mais denso em relação à região caudal, e os pulmões de testudinos possuem todos os três tipos de parênteses. Mas, mesmo dentro, o que a gente pode observar também é que existe uma diversidade do número de câmaras, ou seja, do número de divisões intrapulmonares que são observadas dependendo das diferentes gêneros. Então, o que a gente consegue observar é que, em testudo, existem quatro grupos de câmaras dorsais e ventrais, e que pode chegar até dez ou onze grupos de câmaras mediais ou laterais em careta-careta. Outra escala interessante de a gente observar em testudinos é que, ao invés dos outros amniotas, esse clara, esse grupo de animais, eles não têm uma respiração associada com os intercostais, justamente porque as vértebras, elas vão estar fusionadas à carapaça. Então, esses grupos de músculos, eles não vão existir nesses animais, e dessa forma eles não vão interferir na respiração. Dessa forma que a gente consegue observar os músculos abdominais que são responsáveis pela respiração. Além disso, os pulmões, eles podem exercer também funções secundárias, como, por exemplo, ser como um astro para o ajuste de flutabilidade quando o animal precisa se deslocar na coluna d'água. E também os músculos, eles podem exercer funções que estão diretamente relacionados com a função respiratória e também com a função locomotora, como a gente observa, por exemplo, em tratadas marinhas. Quando ele precisa, ele não vai respirar e se locomover ao mesmo tempo. Ele vai parar, realizar os ciclos ventilatórios e depois continuar essa locomoção quando ele vai realizar o processo de nitificação. Bom, a partir desse meu primeiro contato com essas informações e com os estudos de Fisiologia da Respiração e Testudines, eu e o Vipro te propomos, para o mestrado, estudar alguns parâmetros respiratórios em duas espécies. E ele observou que esses animais, pelones como um todo, eles respiram, eles têm uma respiração que a gente conhece como uma respiração intermitente. Ou seja, existem alguns ciclos ventilatórios que são intercalados por períodos não ventilatórios. Dentro desses ciclos ventilatórios, a gente pode coletar informações como frequência respiratória, que seria o número de respiração que os animais fazem ao longo de um determinado tempo. E também a gente pode coletar informações como volume corrente, que é a quantidade ou o volume de ar que vai entrar e sair dos pulmões ao longo de cada respiração. E o que a gente observa também é que existe, o que a gente pode confirmar é que, juntamente com esse período ventilatório, o que a gente vê é a realização das trocas casosas. Ou seja, o consumo de O2 por esses animais, a absorção de O2 por esses animais, e a eliminação do CO2 para o ambiente externo. E é justamente essa combinação entre frequência respiratória e o volume corrente que vai determinar o gasto energético desses animais em diversos momentos, como a alimentação do momento pós-prandial, durante a alimentação, durante o repouso, ou durante a atividade, ou mesmo o gasto energético desses animais para realizar a própria respiração. Os animais têm a capacidade de realizar ajustes fisiológicos da respiração a diversos outros efetores, como a temperatura, como a mudança de temperatura, o fator de digestão, então se os animais estão em processo de digestão ou se eles não estão nesse processo de digestão, durante a locomoção, que é o período de atividade, e quando eles estão expostos a diferentes misturas de gás. Por exemplo, a maior concentração de O2 atmosférico, como é conhecido como mista, ou a maior concentração de CO2 atmosférico, que é conhecido como hipercarga. Dessa forma, a pergunta do meu projeto de mestrado foi justamente saber quais são os ajustes fisiológicos da respiração observados frente às mudanças na concentração dos gases do ambiente. E aí, num artigo que a gente já publicou, no ano de 2011, eu trago os principais resultados desse projeto de mestrado e quais foram as motivações que me levaram a fazer a pergunta centrada no meu projeto de doutorado. Então, por meio de uma metodologia, de um método conhecido como respirometria aberta, onde a gente coloca um animal dentro de um recipiente totalmente fechado, onde ele vai ter o acesso ao ar atmosférico somente por uma região, e essa região, ela vai estar sempre levando para essa, no caso, esse funil, uma concentração de gás que eu quero que o animal seja exposto. Daí, eu vou saber como é que esse animal vai reagir e realizar os ajustes fisiológicos frente a essas mudanças das concentradas. O que eu vi nesse trabalho é principalmente que esses animais eles são muito mais sensíveis à hipercarbia, ou seja, ao aumento do CO2 atmosférico quando a gente compara com a hipóxia, e que esses animais, eles mudam tanto a frequência quanto o corrente para ajustar a 20. Mas o que é mais curioso, nesse caso, é que frinops geofrano, que foi uma das espécies que eu utilizei nesse trabalho, que foi o meu objeto de estudo, ele apresentou, tanto em hipóxia quanto em hipercarbia, um consumo de oxigênio muito baixo. E aí, eu comecei a me perguntar quais foram os motivos que levaram a esse baixo consumo de oxigênio também apresentado por frinop geofrano. Quando a gente também faz uma comparação, a gente elenca o consumo de oxigênio de várias outras espécies, o que a gente observa é que frinop geofrano teve o menor dos valores de volume de oxigênio, de consumo de oxigênio entre os animais que já foram até hoje estudados e a gente encontra na literatura da área. Dessa forma, a pergunta que eu fiz no trabalho do mestrado foi será que frinop geofrano apresenta estratégias que compensam a baixa oxigênio atmosférico? Essa espécie poderia apresentar estratégias de trocas gasosas bimodais? E aí foram essas perguntas que fizeram, que deram origem ao meu projeto de doutorado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a respiração bimodal, né? A respiração bimodal é uma habilidade encontrada em animais que são capazes de realizar as oxigênio atmosférico e a respiração ela é um processo multifacetado. E dessa forma, a eficiência respiratória ela vai depender de propriedades estruturais que funcionam, estruturais e funcionais que não podem ser dissociadas. Dessa forma, o objetivo desse meu projeto de doutorado foi justamente tentar responder a essa pergunta por meio de diferentes métodos ou diferentes áreas do conhecimento. Então, a ideia foi entender se Frinopjeofranos tinha uma respiração bimodal por meio de respostas comportamentais, por meio de suas características morfológicas e também por meio de suas respostas fisiológicas. E aí, a partir dessa transposição dessas três áreas do conhecimento, entender se a respiração bimodal ela vai atender as demandas monólicas da espécie. Bom, relacionado aos aspectos morfológicos, o que a gente entende é que existem propriedades que são importantes para que um tecido realize para os como grande área superficial, uma superfície úmida e pequena distância de difusão e uma rede de capilares. Quando a gente leva em consideração os aspectos morfológicos também, a gente tem que pensar que em textodines já existem na literatura que encontra tecido para trocas gasosas na pele, no epifaringeal e no epitélio da cloaca ou a bolsa cloacal. Então, aqui eu tenho uma imagem das regiões e da região ventral da cavidade bufaringeal e também eu trago aqui para vocês a imagem das bolsas cloacais. O que são bolsas cloacais? São anexos da cloaca que são inseridas na cintura péssica do sistema urogenital e essas bolsas cloacais, elas seriam responsáveis, elas são responsáveis por uma espécie de quelones por realizar trocas gasosas. Por quê? Porque elas têm essas propriedades que estariam relacionadas com as tratadas, como a gente pode ver, por exemplo, nessa foto da interna, uma visão interna da bolsa cloacal de uma espécie de quelones, onde a gente vê essas várias extensões do tecido interno de uma bolsa cloacal que a gente conhece como vírus, ou seja, extensões que vão aumentar a superficial para uma possível troca gasosa. Em relação às comportamentais, a gente entende que a fisiologia é uma causa proximal do comportamento animal. Dessa forma, para entender a fisiologia, a gente pode entrar a levar em consideração o repertório comportamental desses animais. no caso do meu projeto de estudo, eram os comportamentos subaquáticos, onde a gente podia fazer uma análise de atividade limitativa e quantitativa desses padrões comportamentais, desse repertório comportamental. E, por último, os aspectos fisiológicos, eles dizem muito respeito à relação entre o consumo de oxigênio desses animais e onde esses animais estão habitando, o habitat desses animais. Então, a gente observa, em vermelho, tem algumas espécies, tem duas espécies de animais semi-aquáticos ou aquáticos, e que, apesar de baixo consumo de oxigênio, já foi comprovado que esses animais têm uma certa porcentagem de trocas com o meio aquático. Dessa forma, nos leva a crer que frilopo geofranos, que tem um valor abaixo desses valores que já foram na literatura, poderia sugerir o uso de vias alternativas para as trocas gasosas por meio de estruturas extra-pulmonares. A partir de agora, eu vou trazer algum... Como a gente trabalhou os dados, coletou os dados em frilopo geofranos e alguns dos resultados interessantes desse trabalho. Então, para a coleta de informações comportamentais, o que eu fiz foi colocar esse animal isolado dentro de um aquário, filmei os comportamentos subaquáticos desses animais e também escurei esses animais a diferentes tratamentos, como intervenções do corpo, onde eu isolava partes do corpo desses animais, e misturas de gases, onde hoje esses animais há gases aquáticos, há diferentes gases aquáticos, como a normóxia com 21% de O2, a hipóxia com 3% de O2 e a anóxia com 0% de O2. E o que a gente observou após a exposição desses animais a esses diferentes tratamentos é que frilopo geofranos, mesmo com uma menor concentração de um oxigênio aquático, ele passou maior tempo de atividade e maior tempo emerto, ou seja, a diferença entre os diferentes tratamentos. E quando a gente compara o resultado de frilopo geofranos com o resultado de outros trabalhos, a gente percebe que, por exemplo, emidura maquicari e externoateros apresentam quando eles são expostos a mudanças nas concentrações de oxigênio aquático, imediatamente esses animais respondem comportamentalmente. ou seja, se esses animais são submetidos a uma quantidade maior, uma concentração maior de O2 na água, os animais permanecem submersos, mas quando eles são submetidos a menos concentrações de oxigênio aquático, esses animais aumentam o nível de atividade e sobem mais, eles emergem mais. e a gente não observou esse padrão comportamental em frilopo geofranos nesse trabalho. dessa forma, a gente pode afirmar que esses animais, a análise comportamental vai sugerir uma ausência da respiração comportamental. Bom, a nossa segunda frente de investigação foi as características morfológicas, onde a gente fez a coleta de materiais de diferentes estruturas de frilopo geofranos, como a pele, a cavidade bucofaringeal, no caso o palato duro e o palato duro, seria o céu da boca, os pulmões e as bolsas pulacais, onde a gente fez anteriormente a descrição topológica anatômica desse material, e medidas que em seguida a gente fez, após o tratamento desse material, a gente fez medidas morfométricas e volume de referência e uma análise estereológica. A análise estereológica nada mais é do que fazer uma inferência de uma imagem tridimensional, de um volume tridimensional, a partir de uma imagem bidimensional, que eram justamente o material estereológico e as lâminas que eu tive acesso à análise. Bom, o que a gente pode observar numa análise qualitativa, na pele e na cavidade bucofaringeal, é que essas estruturas, elas não continham as características tão importantes para a gente caracterizar essas estruturas como estruturas de trocas gasosas. Primeiro que a parte de vados sanguíneos, na pele e na cavidade bucofaringeal, ela é bem pequena, né, visualmente, e segundo que a distância de difusão entre esses vados sanguíneos, né, esses capilares e a superfície que seria a superfície de troca gasosa, ela é uma distância considerável. Dessa forma, eu descartei, logo inicialmente, a cavidade bucofaringeal como possíveis estruturas de trocas gasosas extraculmonais. Para comparar, a análise dos pulmões que a gente observa é que esse aqui é um pulmão seco definendo para os geofranos, a gente consegue observar aqui claramente algumas das câmaras internas, câmaras intraculmonares que são presentes nesses animais. A gente consegue observar que os pulmões realmente são heterogêneos porque a densidade de trocas gasosas é maior na região cranial quando a gente observa e compara com a região caudal. E o que a gente observa é justamente que a concentração de capilares é bem maior do que o que a gente viu até agora na boca, na cavidade bucofaringeal e na pele. Além disso, a gente tem uma distância de difusão como a gente consegue ver na imagem de microscopia eletrônica. a distância é bem curta, né? Então, se a gente comparar, são de apenas poucos micrômetros se a gente fosse comparar com as imagens de as imagens de cavidade bucofaringeal e de pele. Quando a gente vai para as imagens dos tecidos de bolsas flocais, o que a gente observa é aqui a gente tem uma imagem das bolsas flocais do animal. Onde a gente vê que a inserção das bolsas flocais elas são dorsais em relação à floca. E o que a gente observa é que a gente tem uma quantidade de vases sanguíneos que ela vai depender da região onde foi coletado esse material. Então, essa imagem C aqui, o que eu vejo é uma quantidade pequena de vases sanguíneos e o que a gente percebe que a distância de difusão ela parece ser relativamente maior quando comparada aos pulmões. Essa imagem aqui ela é do ápice dessa região mais longe, né? Mais distante da inserção das cavidades pulmões das bolsas flocais. E já nessa região B aqui a gente observa uma das características duas das características que são importantes para entender esse tecido de trocas gasóis. Que é a presença dessa extensão, né? Desses tecidos que, no caso, são os vilos que são encontrados nas bolsas flocais. E uma maior densidade desses... Do número, né? Na quantidade de vases sanguíneos próximos à... à superfície de trocas gasosas. Então, essa... Toda essa linha vermelha ela vai circundar justamente o que eu encontro como... Onde estariam os vases sanguíneos nessa imagem que está relacionada com essa região que é a região do colo das bolsas flocais. Outra característica que é importante que... Que é interessante a gente observar que foi encontrada em bolsas é a presença de células aqui que são células secretoras de mútuo que são células que vão deixar as bolsas flocais imidificadas e seriam também mais uma propriedade da... Relacionado com... Uma estrutura de trocas gasosas. Porém, o que a gente observa é que a distância de difusão entre... Seria a distância de difusão entre o vaso... Um vaso sanguíneo e um eritrócito e a superfície de trocas gasosas ela é maior quando a gente compara essa difusão, por exemplo, dessa mesma espécie. quando a gente dá a análise morfométrica, ou seja, a análise quantitativa, o que a gente observa é que os pulmões eles têm uma superfície de trocas gasosas com uma média de 258,05 cm² por quilo de animal, por quilo de fino de geofrano, o que corresponde a uma proporção de 73% de superfície de trocas gasosas dos pulmões. Quando a gente vai nas bolsas com a cara, a gente vê que esses valores são muito menores. Então, a esparenquimau corresponderia a 8,81 cm² por quilo, o que vai equivaler a 33% de superfície de trocas gasosas. quando a gente compara esses dados com outros animais, a gente percebe que as trocas gasosas extraculmonares com os gorsos flacais, elas são relevantes em animais em espécies como Reudictus leucos, e esse é o externo, mas que possivelmente em franopidiofranos, justamente pela baixa proporção de superfície respiratória, quando a gente compara com a específica respiratória dos pulmões, talvez as bolsas com a KG, essa espécie, podem estar relacionadas com outras funções, como por exemplo, o armazenamento de água, o transporte iônico, como já foi observado em outras espécies de quelônios aquáticos, como traquemita, elceia dentar, e quelodina ongicólis, e também como ajuste da flutabilidade anteriormente. Dessa forma, o que eu pude concluir a partir dos dados fisiológicos, é que, franopidiofranos, as bolsas focais parecem não contribuir significativamente na captação do oxigênio no ambiente aquático. Por fim, a gente deu ênfase aos dados fisiológicos, a gente trabalhou com fisiológicos, de que forma? Por meio de um procedimento cirúrgico, eu fiz uma abertura no plastrão dos animais, e canulei a artéria subclávea. Na apelação da artéria subclávea e o término da cirurgia, eu fiz a análise da influência da exposição de diferentes concentrações de O2, que foram justamente esses tratamentos, e essas concentrações de O2, aéreo e aquático. A partir dessas diferentes concentrações de oxigênio aéreo e aquático, eu fiz amostras de sangue para analisar parâmetros sanguíneos e a parâmetros bioquímicos. Esses tratamentos, eles estão usados com expor os animais a normóxia e normóxia e normóxia aérea e aquática, anóxia aérea e normóxia aquática, anóxia aérea e aquática, anóxia aérea e hiperóxia, ou seja, por cento de oxigênio no meio aquático, nas locais e na cavidade bucofaringial. A partir desse experimento, o que a gente observou foi que a pressão parcial de O2, ela só teve valores maiores, né, em volta de 80 milímetros de mercúrio, quando os animais estavam em normóxia aérea e aquática. Os outros tratamentos que envolviam a mudança do, das condições de gases aéreos ou aquáticos, a concentração de gases, a concentração, o PAO2, a pressão parcial de O2, em que o geofrano não se modificou. Dessa forma, a gente pode inferir que há ausência, né, houve ausência de absorvição do oxigênio por vias extrapulmonares. e quando a gente pensa nesses resultados, remonta, retoma uma fala de Belkin, né, disse que ele hipotetizou que a respiração aquática seria responsável pela manutenção do metabolismo do animal, de disponibilidade do oxigênio atmosférico, ou seja, a respiração aquática, ela poderia ser uma alternativa quando esses animais, eles não, eles não, eles não teriam acesso ao oxigênio atmosférico. E aí, o que a gente observa quando a gente vai a literatura, esses animais, diferentes espécies de quelônios que são capazes de realizar esses gasolos com ambientes semi-aquáticos, são capazes de fazer, ajustar seus, a sua absorção de oxigênio, dependendo de diferentes variáveis. Então, por exemplo, esternoternos minor, ele vai variar a quantidade de oxigênio que ele absorve no ambiente aquático, dependendo do, da situação ou do, do ambiente ao qual eles estão. Então, quando esses animais, eles estão expostos a um ambiente aquático normal, é, eles absorvem apenas 3,4% do oxigênio por, por esse meio, pelo meio aquático, mas animais, eles estão expostos a um ambiente hiperoxo, ou seja, com uma alta concentração de oxigênio, até 22,2% do oxigênio absorvido, do total, né, de oxigênio absorvido, pode ser absorvido, por meio de estruturas extrapulmonares. Então, ela também pode depender se a, essa variação, ela pode ser intraspecífica, intraspecífica também, ou seja, que no externo leucosterno, ele pode, quando exposto, exposto a um ambiente normóxico, ele pode absorver até 16% de oxigênio do meio aquático, enquanto que a polônio ferrox pode absorver até 38% do seu, do total de oxigênio por meio do ambiente aquático. E a última variação que a gente encontra nessa forma de variabilidade é quando esses animais, eles são expostos e podem, eles têm diferentes estruturas de drogas gasosas, como, por exemplo, pelo doscos cinenses japônicos, que pode, do total, do total de oxigênio absorvido aquático, 32%, ele pode absorver pelo, pelas cloacas, né, pela cloaca ou pelas bolsas cloacais, e 68% dessa absorção do oxigênio é feito, é, através da carbofaringeal. Bom, a ausência da absorção de oxigênio por via extrapulmonares em frina ou por geofranos, responde a pergunta central por meio dessa, da, da, da área, né, da fisiologia, do estudo da fisiologia, da respiração desses animais, mas também me abre a possibilidade de criar, me abriu a possibilidade de criar outras hipóteses em relação à primeira observação que eu tinha visto, que é o fato do animal, é, baixa, né, baixa, uma bosta concentra quantidade de oxigênio. essa baixa quantidade de consumo de oxigênio, ela pode estar relacionada com o hipermetabolismo do animal, ou seja, esse animal, ele pode estar adaptado a viver com uma baixa demanda metabólica, já que foi observado no, no meu trabalho de mestrado, que o VO2 desses animais é, é muito baixo, mesmo em normóxia aérea, e agora a gente constatou que em normóxia aquática esses valores também não mudaram, mesmo em peróxia aquática esses valores não mudaram, essas concentrações não mudaram. É, esses animais, eles podem ser adaptados a serem tolerantes à anóxia, isso porque já, a baixa demanda metabólica pode regular a produção de ATP também no, no organismo desses animais, e, esses animais, eles podem estar acessando o metabolismo anaeróbico, e a produção do ATP anaeróbico, ela vai ser importante principalmente para manter as atividades mais vitais do animal, como a atividade neural. profissional. Bom, dessa forma, as duas perguntas que eu tinha no início do meu doutorado, escondidas, Frinopjofano não realiza captações de oxigênio por vias extrapulmonares, e aí foi muito doloroso para mim, mas eu tive sim que me desapegar, tomei a hipótese de pelúcia, é difícil a gente ver que os nossos resultados, eles vão diferentes daqueles que eu esperava, mas isso também, como eu já falei, proporcionou tentar entender a fisiologia da respiração dessa espécie de uma outra forma, numa outra perspectiva. E outras perspectivas para, perspectivas para novos projetos também envolvendo a fisiologia da respiração de quelones, de uma forma geral, seria estudar a função das bolsas cloacais, em finopjofranos e outras espécies também, pesquisar, né, investigar as trocas gasosas, a taxa de trocas gasosas aquais, mais em vivos, como desafios metabólicos, o que eu não fiz durante esse meu projeto de doutorado, e estudar a respiração bimodal, ou a presença ou não de respiração bimodal em outras espécies de que longe da fauna brasileira. Bom, e aí agora, para encerrar a minha palestra, eu queria trazer um pouco das minhas aprendizagens e minhas motivações esses cinco anos de doutorado na filosofia, ciências e letras de Ribeirão Preto, me trouxeram, me proporcionaram muitas experiências que foram além da pesquisa, pesquisadora, me proporcionaram uma amadurecimento como pesquisadora que foi muito importante, então, superar dificuldades instrumentais, correr atrás de parcerias, de pessoas que pudessem me ajudar, ajudar a selecionar problemas tecnológicos também, eu achei isso importante, e a faculdade, e a colaboração com os meus colegas, com o professor Wilfred Klein, me proporcionaram essa, esse intenso, esse intenso, essa intensa troca de conhecimentos. além disso, eu pude, durante esses quatro anos de aluna, de doutoranda do Departamento de Biologia, entrar em contato com representações de SEM, com discussões da faculdade que iam além da, que estavam inseridos dentro da pós-graduação, e estavam além da pós-graduação, e eu sugiro que todos vocês possam também encontrar meios que possam dividir uma universidade para além das aulas, para além das pesquisas, eu acho que é muito importante, a gente sabe que a universidade, principalmente a universidade pública, ela tem três fontes, três bases muito importantes, que são a pesquisa, o ensino, a extensão, eu acho que é importante que nós vamos entrar em contato em diferentes momentos da nossa vida acadêmica, três formas de colaborar com a sociedade. durante esse tempo também eu tive a oportunidade de participar do que começou no, aí em Ribeirão Preto, que é o PEIC, um projeto de ensino que me fez ver o quão importante é a gente tentar pensar um pouco fora da caixa quando o assunto é ensino, a educação, e foi uma experiência também que foi satisfatória, e a PEIC inclusive percebeu o quão ligada a educação, o quão ligada eu sou, e quero permanecer, né? E atualmente eu faço três redes de colaboração, a rede Cunhã, a Ché de Mulheres nas Ciências, o bate-papo com o Netuno, e o Círculo Aranja aqui no Rio de Janeiro, onde eu desenvolvo trabalhos relacionados com desenvolvimento sustentável, com educação ambiental, e dois ganhos recentes que eu tenho relacionados com a minha colaboração com essas duas, com essas duas redes de pesquisa e de divulgação científica, foram o primeiro, esse ano a gente publicou um trabalho que eu sou co-autora na Science, que fala sobre o suporte de cientistas transgêneros num cenário pós-Covid, pós-pandemia, Covid-19, e recentemente nós fomos, por um projeto de extensão na Universidade Federal da Bahia, realizando esse Semeando Ciências, que é um trabalho de conexão entre cientistas mulheres e meninos de ensino médio, de uma escola de Lauro de Freitas, que é uma cidade da região metropolitana de Ribeirão Preto. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, aqui é o nome, como vocês acham, nos acham lá no Instagram. E recentemente também, eu publiquei um pouco sobre a minha trajetória durante o doutorado no blog do Netuno. E é muito interessante também, se vocês quiserem ter acesso, eu posso mandar depois o link para vocês dessa publicação, que é uma publicação de divulgação científica. Então, é algo que também me deixou uma experiência que me fez aprender bastante e que me deixa muito feliz de poder compartilhar agora a minha pesquisa de doutorado aqui com vocês, mas também com o público leigo. E agora eu vou terminar a minha palestra retomando a minha pergunta. As tartarugas são ninjas? Para mim, as tartarugas vão ser sempre ninjas. Eu acho assim, é lógico que existe uma relação meio fantasiosa aí, mas é... Esses animais, eles são incríveis de serem estudados, qualquer que seja a área de pesquisa. Eu digo que a fisiologia comparada me escolheu para estudar esses animais, mas são várias as informações e várias as linhas de pesquisa, áreas de conhecimento que nós pudemos nos aprofundar para entender um pouco mais sobre o que ainda precisam ser exploradas. trabalhos com quelones aqui, principalmente aqui da fauna, eles ainda são muito escassos. Então, é importante que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a nossa biodiversidade também. E é isso. Muito obrigada. Esse aqui é o meu e-mail de contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Tchau.